Salve escamadinhos, bora de mais um vídeo no canal que mais te ensina sobre Web3 E no vídeo de hoje a gente vai falar da nossa série de jogador Web3 iniciantes Vamos para o quarto vídeo e nesse vídeo eu vou te ensinar sobre o que é NFT, o que é uma criptomoeda O que é um token e o que é um digital assets Eu vou ensinar tudo isso para vocês no nosso quarto vídeo da aula Jogador Web3 Iniciante Para você que está começando agora a aprender tudo sobre esse universo Web3 E até mesmo você que já conhece a Web3, atualizar aí suas ideias com mais informações Então tem muita coisa para eu te explicar nesse vídeo aqui Para você ficar ligadaço nesse universo e começar a jogar os jogos Web3 com a gente E se você gostar do meu conteúdo, soca o dedão no like, se inscreve no meu canal Porque só aqui você vai ver tudo sobre a Web3 E bora na telinha do meu computador para mais esse super vídeo galera É o seguinte, nada mais justo do que eu começar com a tela do CoinMarketCap Aqui com várias criptomoedas e token aqui para vocês verem Que é aí onde a gente mais utiliza para investigar preços, para investigar contratos E calma jovem padaua, eu vou te ensinar tudo o que é isso Se você não conhece nada sobre isso, tá Mas antes da gente começar a falar sobre todo esse universo Você não pode esquecer de entrar no meu canal do YouTube Além de se inscrever, você tem que conferir aqui ó A playlist de jogador Web3 iniciante Que é onde começa toda a nossa história aí Do que é Web3 Ainda vale apenas jogos Web3 em 2024 E uma super aula sobre Wallet, tá Porque para você iniciar na Web3, sim Você tem que aprender primeiro sobre as Wallets Para você começar aí no mundo da Web3 com mais segurança Aprendeu tudo sobre Wallet com essa super aula de 50 minutos aqui Que eu te ensino o que é uma Wallet com rede social O que é uma Wallet com CD Phrase Eu te ensino tudo nesse vídeo Agora você vai vir comigo Que eu vou te ensinar tudo sobre o NFT Tudo sobre criptomoeda Tudo sobre token E tudo sobre digital asset Lembrando aqui que esse não é um vídeo de nossa Um professor da Web3, não Eu não sou essa pessoa Mas eu vou te ensinar todo o conhecimento aí Que eu adquiri ao longo do tempo neste vídeo Para você saber como iniciar nos jogos Então sim, essa aula aqui que eu vou te dar Sobre todas essas informações É mais voltada ali para a parte Gamify Tá bom? A parte dos jogos Então vamos começar aqui Como eu disse para vocês A gente vai começar com NFT, tá? E por que a gente vai começar com as NFTs? Que é aí o primórdio de tudo isso da blockchain Se você falou de blockchain Obviamente você está falando de cripto e NFT E os jogos também tem a sua parcela aí dos NFTs, tá? E aí eu vou te explicar o que é NFT Não vou te explicar nenhum termo técnico Ai, Cachuca, mas tem um monte de vídeo na internet No YouTube me ensinando o que é NFT e o que é criptomoeda Sim, Jovem Padawan Tem vários vídeos te ensinando isso Mas não tem nenhum vídeo Te ensinando na prática No passo a passo Te mostrando aí exemplos E te trazendo um monte de informação Dos ecossistemas que a gente está inserido, tá? Porque se você não sabe Aqui no meu YouTube Aqui na minha comunidade A Dynasty da O A gente tem parceria com mais de 39 blockchains Incluindo elas aí até mesmo A própria Netmarble A Contuance A Ubisoft A SEGA Então tem várias blockchains que a gente faz parceria Tem essas gigantes por trás delas, tá? E você quer saber mais sobre as nossas parcerias Você escreve aqui, ó Media Kit Beacons.ai Barra Dynasty da O Barra Media Kit Que aí você vai entrar no nosso Media Kit E vai ver todos os parceiros Que a gente representa A gente tem gigantes da indústria Que está aí com a gente Como, por exemplo, também A Intelax Que por trás dela tem a Nel Wix Que fez um incrível jogo em 2023 Chamado Lies of Pi Então vamos começar aí com o nosso assunto Não vamos desviar muito Vamos começar o assunto do Que é NFT Se você colocar no Google lá Você vai achar um monte de termo técnico Do que é NFT, tá? Que é o não fugível token E que esse não fugível token aí É uma coisa única na blockchain Sim, jovem padawan É um item único na blockchain, tá? Mas aí eles ficam pegando ali Dizendo pra você Olha, o NFT É uma arte digital Um JPEG único E que ninguém mais vai ter aquela imagem Igual a sua Se você estiver ouvindo isso daí De alguém Ele está errado Porque existem NFTs Que podem sim ter a mesma imagem Mas Por dentro da NFT Ela tem Uns traits Eu vou te mostrar o que é isso Esses traits Podem ser únicos Terem raridades Por isso aí Que entra mais a parte dos jogos Aqui no nosso vídeo Porque dependendo do jogo Como por exemplo Hoje mesmo A gente teve O airdrop Do spirits Dos guardiões espirituais Do Kaidro E esses guardiões espirituais Terão raridades E essas raridades ali É o tier Que ele se encontra, né? Que seja do comum Até o lendário Tem essas raridades Ou como O nosso próprio Engage to earn Engage to earn Da Dinastidao Que tem lá na nossa gauche Então se você entrar Você pode entrar até mesmo No meu YouTube aqui Jovem Padawan Se você entrar no meu YouTube E escrever na lupinha Olha só Escreva na lupinha aqui Espera a lupinha aparecer Escreve aí Engage to earn Eu tenho um vídeo Te explicando Tudo Sobre o nosso Engage to earn Que você utiliza Em vários outros projetos Que tem o Engage to earn Também, tá? E no nosso caso Do Engage to earn Você pode Resgatar NFTs Que tem raridade E tem uma utilização Dentro do Nosso ecossistema Da nossa comunidade Da Dinastidao E a gauche A nossa parceira Proporciona isso Então a gente tem NFTs que vai do comum Até o lendário Tá? Ó Comum Em comum Rara Épica E lendária Então Isso daí Já mostra Que Ela pode ser única Sim Ela será única Porque ela vai ter ali Uma Tecnologia Por trás dela Uma programação Um código Por trás dela Que é único E aí faz com que ela seja Sua Única Na sua carteira Tá? Mas isso não quer dizer Que ela seja Uma imagem única Tá bom? Como por exemplo Tem 25 participantes Aqui Que pegou A nossa OAT comum Que é uma NFT Tá? Essa OAT aqui O nome se chama OAT Porque Eles quiseram Dar um nome Diferente Para essas NFTs Que são dentro Da blockchain Da Polygon Porque ali Ele vira uma NFT de achievements Né? Então Mas de qualquer forma Continua sendo Uma NFT Tá? E por trás dela Tem um contrato Que é esse contrato Aqui que está Na Polygon Tá vendo? E aí esse contrato Vai estar Um monte de programação Atrelada Que você vai inventar Pagar uma taxa E aí tudo isso Eu já te ensinei Na videoaula Lá na aula No vídeo anterior Sobre as wallets Tá? Eu já te ensinei A mexer Por exemplo No Polygon Scan Que aí Tá tudo completinho Na aula Para vocês De wallet Que aí eu te ensino Também a mexer Por aqui Porque serve Para você também Investigar as wallets Além de investigar Contratos de tokens Que quando a gente Chegar lá No momento De falar sobre tokens Eu vou te mostrar Isso daí Então pegou a visão? NFT Não fungível Token É algo Único Na blockchain Que é seu Mas isso não quer dizer Que é uma imagem Que não seja ali Igual Tá? Como por exemplo A gente tem várias OATs aqui NFTs Do mesmo projeto Só que aí Cada uma delas Compartilha uma Hash Diferente E aí seria Essa hash Aqui Vou mostrar Para vocês Detalhes E aí seria Essa hash Aqui Que é o token ID Que aí Esse token Tem uma ID E essa ID É única Só que aí Por exemplo Se você for No meu vídeo Aqui do YouTube E escrever ERC 6551 É uma tecnologia Nova De NFT Que está Sendo Bolada Onde você Pode Dentro dessa NFT Equipar Outras NFTs E aí você Vai jogando Outras NFTs Dentro dessa NFT Como por exemplo Aqui Neste vídeo A gente utiliza O exemplo Do jogador De beisebol O jogador De beisebol Se ele for O rebatedor Ele vai ter O taco E a bolinha Então você Equipa um taco E uma bolinha Nesse NFT Então o seu NFT Anterior Já mudou A propriedade Dele E aí Isso significa O NFT ERC 6551 E aí se você Quiser aprender Mais sobre isso Aconselho você A assistir isso daqui Então o conceito De NFT Está sendo atualizado Mas nem todo mundo Está passando Essa visão Aí tá Ninguém está Criando vídeos Novos Sobre as NFTs E o que as NFTs Estão se tornando Tem vários Tipos De NFTs Então tem NFT ERC 720 E várias Outras Então Aqui neste caso Eu não vou falar Desses termos técnicos Eu só estou mostrando Para vocês Que a NFT Pode ter A imagem Igual Porque muita Das pessoas Fala que as NFTs Não podem nem Ter a imagem Igual Então digamos Aqui Que a gente Tem essa NFT Se você For ver Esta nossa NFT Aqui Ela é uma Gauch Ou até Na Polygon E aí a gente Utiliza a Gauch Para criar Essas nossas NFTs NFTs Essas que a gente Tem várias Na nossa comunidade E a gente Tem até mesmo O nosso espaço No OpenSea Que é um Marketplace Onde a galera Que minta Essas NFTs E OATs Nossas Pode começar A comercializar Elas Se ele quiser E no nosso caso A pessoa Para adquirir Essa NFT Ela não precisa Nem pagar Taxa Porque Aí no caso Por exemplo Se você estivesse Utilizando a Polygon Você teria que pagar Uma taxa E no nosso caso A taxa de mintagem Você nem paga Que é a gente Que banca Essa taxa Para vocês Aqui dentro Da Gauch Para você Começar a trilhar O seu caminho Na Web3 A gente faz A integração Perfeita Do Web2 Para Web3 Então Tem várias NFTs Aqui a venda E essas NFTs Tem uma utilidade Dentro do ecossistema Da nossa comunidade Como por exemplo Pode ter uma utilidade Em jogos E aí a gente Pega o caso Da Xispla Que está lançando O Hair of Light Agora recentemente Ela está gerando Aqui a sua NFT Do Hair of Light Só que Ao produzir Essa NFT Do Hair of Light Eles não estão dando Uma utilidade Dentro do jogo Com a NFT Eles estão criando A NFT Utilizando O IP Hair of Light Só que aí Quando você vai Por exemplo No jogo Igual o Guild of Guardians Que também lançou Recentemente A gente tem Dentro dele As NFTs Sendo utilizadas A risca Tá bom E aí você vem Aqui por exemplo Eu ganho uns pedacinhos De NFT E eu já vou explicar Isso Já estou puxando E emendando Esse assunto Porque aí a gente Vai entrar no Digital Assets E aí você pega Aqui Você tem as NFTs Isso tudo aqui NFT Se você pegar Para ver Esse é o token ID Da minha NFT Hashtag 341 Mas outras Pessoas Também Tem essa NFT Só que aí O que diferencia Essa minha NFT Do jogo De outras Pessoas Por exemplo Ela tem Level E esse Level É integrado Nessa NFT Então você pode Encontrar aí Level e tier Ela está tier 7 Aqui Então você pode Encontrar NFTs A vendas Com tier 5 Você pode Encontrar NFTs A vendas Com tier 6 Tier 7 E aí isso Vai ficando Atrelado A NFT Da pessoa E cada vez Que ela vai Jogando Essa NFT Tira do jogo Joga dentro Da blockchain Os metadados Dela É atualizado Kachuca O que é metadados É a programação Jovem Padawan A gente não precisa Entrar nesse detalhe Como por exemplo Se eu entrar aqui Na minha Metamask Na OpenSea Que é um marketplace E eu já Falei disso Para vocês Na aula anterior Então eu não vou Explicar para vocês O que é um marketplace Nessa aula Aqui Então entra Entra aí No meu vídeo Entra na minha Playlist Entra na aula De 50 minutos Que eu dei Para vocês Sobre Metamask Entra nela Que você vai Se ligar E eu falo Sobre OpenSea Também Então se eu Entrar aqui Na minha A gente já Vai ver Várias outras NFTs Diferentes Daquelas Que vocês Viram Na wallet Anterior Porque aqui Eu entrei Na minha Wallet Da Marbex E aí eu já Vou puxar O assunto Da Marbex Para vocês Verem Também são NFTs Iguais Quando você Pega NFT Diferentes É mais NFT Artes Que são geradas Várias NFTs Aleatoriamente E aí elas Têm Coisas Diferentes Como por exemplo A Milady Marker Que é uma NFT Aqui bem Famosa E você vai Ter várias NFTs Uma Diferente Da outra E aí sim Nenhuma Dessas Daqui Vai se Repetir Tá E aí a gente Tá falando De NFT Art Aí é uma Galera Mais DGEM Que vai Atrás Dela Que aí Não é O caso Aqui A gente Não Tá falando De DGEM A gente Tá falando Das NFTs De Jogos Tá Então A gente Entrando Exemplo A gente Vai ter Os Metadados Que a gente Tava falando Disso Agora A pouco Às Vezes Algumas NFTs Quando você Vai Utilizar Elas Ela Não Tá Atualizada Ela Fica A programação Dela Não Mostra O que É Essa NFT Dentro De Um Marketplace Então Pra ele Revelar Pra você Essa NFT Você Tem Que Atualizar Os Metadados Dessa NFT Tá vendo Aqui Metadada Refresh Aí você Dá esse Refresh No Metadata Espera Alguns Minutinhos Aí ele Vai lá Na Programação Atualiza A programação E Chapuleta Vamos ver Se já Atualizou Aqui Pra nós Já Atualizou Apareceu O meu Passe Do 3KDS Então Ele Mostrou Aquele Essa Daí Atualização Do Metadatas Que eu Tava Falando Pra Vocês Só Que É Uma Parte Da Programação Muito Doida E Eu Não Entendo De Programação Eu Tô Ensinando Vocês Aqui Tudo Que eu Aprendi Sobre NFT E Os Outros Assuntos Que a Gente Vai Abordar Durante O Vídeo Tá Bom Então Basicamente NFT É Isso E Aí Vem Aquela Questão Da Raridade Como Eu Falei Pra Vocês Cada Uma Vai Ter Uma Trait E Essa Trait É O Que Diferencia Uma NFT Da Outra Como Por Exemplo Aqui A Gente Tem As Traits Animal A A Categoria Marbership A Gente Tem A Outra Trait Grad Que É Normal E Aí Que Eu Falei Pra Vocês Que Vai Entrando A Raridade Porque Por Exemplo Eu Evolui Essa Minha NFT Da Marbex Aqui Pra Raro Já Uma Vez E Aí Essa NFT Rara Está Por Aqui Deixa Eu Achar Ela Que Tem NFT Pra Caramba A NFT Rara Tá Por aqui Então Essas Trades Podem Ser Atualizadas Nos Metadados Da NFT E Aí Meio Que Essa Parada De Não Fungível Token Individual Que Não Existe Mais Nenhum Igual Acaba Sendo Subjetiva Né Galera É Individual É Um NFT Não Fungível Token Individual Porque É Seu Mas Ele Pode Ser Atualizado Agora Com Essa Nova Tecnologia Tá Que Muita Coisa Tá Sendo Tra Tá Sendo Otimizada Aqui ó RC721 É A Tecnologia Desse Token Como Eu Mostrei Pra Vocês A Gente Tem O RC6551 E Aí Vale A Pena Você Assistir Aquele Vídeo Pra Você Saber Mais Sobre NFTs Tá Então Acredito Que Sobre NFTs Aí Eu Já Trouxe Bastante Coisa Pra Vocês NFTs Podem Ser Atualizadas Atualmente Que Aí Entra A Parte Game Fai Disso Tudo Porque Aí Você Vai Upando Level Da sua NFT Dentro Do Jogo E Tal E Você Se Tiver Por Exemplo A Plataforma Igual Da MBX Swap Você Pode Fazer Level Up Da Sua NFT Aqui Dentro Da Plataforma E Aí É Cobrado De Você Uma Criptomoeda E Aí Você Vai Entender O Que É A Criptomoeda Também Eles Estão Cobrando Em Clay Aqui Em Outros Assuntos Quase Que Não Saiu Como Por Exemplo Eu Mostrei Para Vocês Lá No Guild Of Guardians A NFT Deles Certo E Para Você Gerar Esse NFT Você Precisa De Um Digital Asset Cachuca O Que Que É Um Digital Asset Jovem Padawan Isso Daqui É O Que Eu Classifico Tá Eu Não Sou Um Professor Experte Mas Eu Estou Levando Para Vocês E Muitos Projetos Inclusive Eu Começamos A Classificar Dessa Forma Tá Como Por Exemplo Aqui A gente Tem O Digital Asset Que No Final Das Contas A gente Vai Gerar Uma NFT O Que Seria Isso Jovem Padawan Aqui No Guild Of Guardians E Eu Estou Utilizando Eles Para Gerar De Exemplo Para Vocês A Gente Tem Aqui Os Pedaços Dos Personagens Tá E Esses Perdaços De Personagens É Um Digital Asset Porque No Final Disso Tudo Você Vai Gerar Uma NFT Com Esse Item Então Esse Item É Um Digital Asset Um Ativo Digital Por Mais Que Você Não Tenha Um Market Place Que Você Possa Vender Este Item Ele É Um Digital Asset Porque No Final Dessa Cadeia Você Vai Gerar Um NFT Pegou A Visão Por Exemplo Você Tem Aqui O Ancension Seal E Aí Você Leva Isso Daqui Como Exemplo Para Vários Outros Projetos E Você Aprendendo Isso Você Também Vai Aprender A Como Se Posicionar Em Vários Jogos Projetos E E A A Gente Tá Falando De Jogos De Verdade Tá Galera O Meu Canal Eu Não Falo De Scam Eu Falo De Jogos De Verdade Então Vamos Lá O Ancension Seal É Um Digital A Sessio Um Digital A Sete Mas Esse Digital A Sete Você Adquira Ele Com Moeda Fiduciária Que É O Dinheiro Do Seu País Dito Cuja Para Galera Da Blockchain A Moeda Fiat E Aí Quando A Gente For Falar De Criptomoeda A Gente Vai Falar Dessa Moeda Fiat Para Vocês Mas Moeda Fiat Por Cima É O Dinheiro Que Você Utiliza No Seu País Então Se Eu Quiser Eu Posso Vire Na Loja Do Jogo E Comprar Ela Diretamente Esse Digital Asset Da Empresa É Vendível Tá Então Vamos Ver Se Eu Acho Ele Aqui Ele É Vendível Então A Empresa Já Está Vendendo Esse Digital Asset Para Você E No Final Dessa Cadeia Esse Digital Asset Que é Um NFT Porque Eu Preciso Dele Para Transformar O Meu Personagem Que Eu Farmo Esse Digital Asset Dele Em NFT E Aí Você Tem Todo O Processo Dentro Do Jogo E Aí Cada Jogo Vai Ter O Seu Processo De Transformar Em NFT Como Por Exemplo Esses Já São Meus NFTs Mas Se Eu Quiser Transformar Esse Lendário Aqui Em NFT Por Exemplo Eu Clicaria Aqui E Aí Eu Precisaria Da Ancension Seal Para Transformar Ele Em NFT Ter A Minha Wallet Vinculada Transformaria Ele Em NFT E Aí Eu Poderia Farmar Esse Personagem Dentro Do Jogo Pegando Os Pedaços Deles Aqueles Digital Assets E Transformando Em Uma NFT E Vendendo No Marketplace Próprio Dessa Rede Aí Cada Rede Vai Ter Seu Marketplace Tá Bom Aí Aqui Na Imutable Que Esse Jogo É Da Imutable A Gente Tem Token Trovo Na X A Gente Tem O Marketplace Da X Na Marbex A Gente Tem O X2 Y2 Pro E Também Temos O Próprio Marketplace Da Marbex Então Tem Muita Coisa Aí Que Você Vai Ganhando Experiência Fazendo Parte De Cada Um Desses Ecossistemas Tá Então Tem Um Monte De Ecossistemas Pra Vocês Explorar E Se Você Vier Aqui Na Nossa Comunidade Olha Quantos Ecossistemas A Gente Faz Parte E Cada Um Desses Ecossistemas Ou Tem Só Blockchain Própria Ou Faz Parte De Uma Blockchain E Aí Tem O Seu Token Ou A Sua Criptomoeda E A Gente Vai Começar A Falar Disso E Aí Puxando Aqui O Assunto Do Digital Asset Se Você For Dentro Do The Walking Dead Que É Um Jogo Da X A Gente Tem Um Digital Asset Lá Dentro Mas Esse Digital Asset No Final De Tudo Não Te Leva Pra Fazer Um NFT Ele Te Leva Pra Fazer Um Token E Aí Eu Vou Mostrar Aqui Pra Vocês Como Isso Funciona E Aí A Gente Já Puxa O Assunto Do Que É Um Token Tá Bom Galera Então Vamos Lá Aqui Dentro Do The Walking Dead Se Você For Ver O Farm Desse Jogo Aqui Ele Vai Deixar Você Pegar Algumas Cays E Essas Cays Você Vai Abrir Uma Box Que Vai Te Dar Esta Um Kno Coin Aqui Então Qual Seria Esse Digital Asset Que No Final De Tudo Te Leva Pra Fazer Um Token É A Chave Porque Com Essa Chave Você A Box Que Aleatoriamente Vai Te Dar Uma Quantidade De Unk No Coin E Dentro Desse Jogo O Unk No Coin É O Token Deste Projeto E Esse Unk No Coin Você Pode Levar Ele E Vender Pela Criptomoeda X Pla Que É A Criptomoeda Não Deixa De Ser Um Token Tá A X Pla Não Deixa De Ser O Token Mas A Gente Chama De Criptomoeda Porque Ela Faz Parte Da Blockchain Eu Vou Explicar Tudo Isso Para Vocês Não Vamos Colocar A Carroça Na Frente Dos Burros E Vamos Continuar Aqui Então Nós Temos Um Digital Asset Que A Gente Farma Dentro Do Jogo Que É A Chave E Aí Cada Jogo Vai Ter Seu Estilo De Farme Desse Digital Asset Se Caso For Um Digital Asset Que Você Transforme No Token Tá Porque A Então A Gente Vai Ali Fazendo A Diária Pega Uma Quantidade Aqui De Fragmento Da Chave E Aí Esse Fragmento Da Chave A Gente Transforma Ali Dá Um Tirinho A Gente Dá Um Tirinho E Pega Algumas Chaves Essas Chaves Vão Ter Raridades Daqui Do The Walking Dead Cada Projeto Vai Ter Sua Forma De Você Pegar Ali O Seu Digital Asset Tá E Então Esse Digital Asset Aqui Por Meio De Sorte Né Que Aí Você Tem Que Abrir Essa Box E Pode Vir Uma Quantidade Aleatória Do Token Então O Token Deste Projeto É O Unkno Coin Eu Vou Te Explicar O Que É Token Tá Então A Gente Já Passou Do Que É Digital Asset Ficou Bem Claro Para Vocês O Que É O Digital Asset Agora Eu Explicar Para Vocês O Que É Um Token E Depois O Que É Uma Criptomoeda E Eu Vou Te Mostrar Alguns Exemplos Vou Te Mostrar Mais Diversas Outras Informações Sobre Token E Criptomoeda Tá Então Bora Lá Vamos Falar Aqui Desses Tokens Deixa Eu Voltar Aqui Com A Telinha Info Screen E Dessa Vez A Gente Vai Puxar O Paint Porque O Paint Exempla E A Marbex Como Exemplo Para Vocês Disso Daí Porque Elas Tem Dois Exemplos Muito Importantes Aqui Para Trazer Para Você Poder Aprender Mesmo Você Que Já Sabe Sobre Blockchain É Interessante Você Aprender Sobre Isso E Se Você Gostar Do Vídeo Da Aula Que Eu Vou Te Dar Sobre Isso Compartilha Para Outras Pessoas Também Aprender Sobre Isso Daí Tá Então Vamos Lá Aqui A Gente Tem A Blockchain X Plata Nessa E Aí Não Tem Como Eu Te Explicar Token Sem Te Explicar O Que É Uma Criptomoeda Ao Mesmo Tempo Tá Tudo É Token Tudo É Token Criptomoeda É Token O Token É Token Uma NFT É Token Não Fugível Token Mas Aqui Neste Caso A A Gente Tá Falando De Token Que Tem Ali Um Valor Pra Você Comprar E Vender Algo Ali Pra Você Trocar Por Algo Tá O NFT Ele Tem O Limite Que Pode Ser Mintado E Cada Projeto Dá O Seu Limite Do NFT Cada Projeto Dá Limite Do Seu Token Moeda Também Tá Cada blockchain Dá O Limite Da Sua Criptomoeda Tá Bom E A Gente Vai Falando Isso Daqui Ao Longo Do Vídeo Mas Tirando Essa Parte Do Limite O Token É Algo Que Você Pode Trocar Um Pelo Outro Mais Facilmente Porque Se Você Pegar Um NFT Você Agora Tá Tendo Tá Mas Antes Você Não Tinha Eu Tenho Esse NFT Da X Vamos Voltando No Assunto Do NFT Rapidão Aqui Eu Tenho Vai Eu Tenho Esse NFT Do Cachuca Eu Tenho Esse NFT Do Cachuca Da Comunidade Dele Da Dinast Da O Sobre Doze Learn To Earn Mas Eu Não Posso Trocar Esse NFT Por Outro NFT Agora Está Tendo Isso Tá Aqui Na Open Cia Você Tá Tendo O Deal Que É Trocar Um NFT Pelo Outro Tá Olha Só Que Interessante Então Aquela Parada De Não Fungível Token Individual Que Você Não Pode Trocar Que Não É Igual Uma Moeda Tá Meio Que Se Perder Porque Agora Você Pode Trocar Um NFT Pelo Outro Mas Obviamente Que Não Numa Pool De Swap Onde Você Pode Tem Dinheiro Ali Dentro Você Vai Lá E Troca Já Já Tem Um NFT Você Vai Lá E Troca Por Outro A Marbex Também Tá Implementando Isso Tá Com Seu MBX NFT Swap Aqui A gente Já Tem O Swap Do NFT Tá Eu Vou Mostrar Isso Daqui Pra Vocês Porque Vocês Vão Entender O Que Eu Quero Explicar Do Token Se Eu Vir Aqui Por Exemplo Swap Desse NFT Aqui Que Eu Vou Pegar Esta Joker Eu Adiciono Outros NFTs Aqui Nessa Swap Vou Jogando Um Monte De NFT Ali Dentro Tá Vendo Vou Jogando Um Monte De NFT Aqui Dentro Aí Eu Faço Swap Dessa NFT Então Eu Troquei Várias NFTs Por Uma Outra NFT E O OpenSea Também Dá Essa Possibilidade Tá Então Digamos Que O Token É Isso Antigamente As NFTs Não Tinham Essa Possibilidade Agora Tá Começando A Se Implementar Isso Da Troca De NFT Como Por Exemplo Se Você Vir Aqui Na Nossa Coleção Da OpenSea Não Necessariamente Você Consegue Trocar A Sua NFT Por Outra NFT Você Teria Que Comprar Então Antigamente Você Comprava Diretamente As NFTs Por Isso Não Fungível Token Mas Agora Tá Tendo Várias Tecnologias Que Você Pode Fazer Swap De Uma NFT Pra Outra Mas Aí Depende Do Projeto E Da Blockchain E Aí Entra Aqui A Criptomoeda E O Token Neste Caso Você Tem Ali A Troca Direta De Um Token Pelo Outro E Aí Essa Troca Direta Tem Digamos Que A Gente Fala De Pool De Liquidez Mas Pra Explicar Pra Você Melhor O que É Uma Pool De Liquidez É Uma Certa Quantidade De Dinheiro Ali Dentro Que Você Pode Trocar Um Pelo Outro E Eu Vou Explicar Isso Pra Vocês Eu Sei Que Vai Parecer Complicado Mas Volta A aula Pra Você Entender Direitinho Tá Então Vamos Lá Voltando Aqui No Caso X Então A Gente Farmou Dentro Ali Do Joguinho Do The Walking Dead O Token 1 Kino Coin Então Eu Vou Colocar Aqui Token 1 Kino Coin Aqui Dentro Tá Aqui A Gente Tem A X Vamos Escrever X Para Vocês A Gente Tem A X X X Aqui Fora Em Azul A Gente Tem A X 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 o token do jogo, o token 1KnowCoin então eu escrevo aqui vou escrever abreviado 1KnowCoin 1KnowCoin aí a gente tem 1KnowCoin óbvio que a X-Pla tem vários jogos, nem todos os jogos dela tem um token e aí isso significa o token ele é uma moeda dentro da blockchain só que essa blockchain já tem a sua moeda também, aí a gente chama de criptomoeda, porque a gente chama especificamente isso daqui de criptomoeda porque ela é a parte central da blockchain é ela que você vai utilizar pra fazer governança por isso que é uma criptomoeda é algo que faz parte de uma governância ali, governância é fazer votação dentro da plataforma pra que seja feita as mudanças ou que você possa trocar diretamente por dinheiro fiat fiat que aí você troca dentro de uma corretora, tá? isso daqui é os meus exemplos que eu dou pra classificar ali como criptomoeda ou que você utiliza para pagar taxas tá? no inglês FII que aí eu vou escrever FII aqui que vai tá você vai ver isso daqui mais vezes, tá? então tudo que é um é um token, tá galera? a XPL é um token e um KNOCOIN é um token mas eu não vou classificar um KNOCOIN como uma criptomoeda porque eu não utilizo um KNOCOIN para pagar taxas de transações dentro da blockchain XPL e eu não vendo esse KNOCOIN para pagar para eu não utilizo esse KNOCOIN para vender por dinheiro tá? para eu pegar dinheiro do meu país aqui no caso BRL ou USD ou USD tá? ou dólar eu não utilizo o KNOCOIN para isso então não tem como classificar um KNOCOIN que está dentro do blockchain XPL como uma criptomoeda mas dá para classificar o token XPL como uma criptomoeda porque você utiliza ele no ecossistema para pagar taxas você utiliza ele no ecossistema para trocar por dinheiro e você pode comprar ele por dinheiro diretamente neste caso aqui do KNOCOIN se eu quiser comprar um KNOCOIN tá? eu tenho que comprar o digital asset igual eu mostrei para vocês lá no caso da Ancient Seal tá? Guild of Guardians então nesse caso aqui eu teria que vir pelo digital asset pegou a visão? então eu só conseguiria pegar o um KNOCOIN comprando o digital asset jogando e transformando em um KNOCOIN então um KNOCOIN token ai KACHUCA você vai dar outro exemplo? vou jovem para dar um e aí vai ficar mais claro para vocês XPLA eu classifico como criptomoeda assim como o Bitcoin é uma criptomoeda porque o Bitcoin tem a própria blockchain dele e você utiliza para pagar taxa assim como a Ethereum é uma criptomoeda e você utiliza para pagar taxas de Ethereum só que aí dentro desses projetos tem os tokens e aí muita gente classifica aqueles tokens sem utilidade alguma como MemeCoin pegou a visão galera? o MemeCoin é um token mas ele é um MemeCoin porque a gente classificou de MemeCoin porque ele não tem ele tem zero utilidade ele só foi feito ali como meme e tem muito MemeCoin que hype que é um absurdo e a galera fica rica com isso tem então aqui eu só estou explicando para você o que é um token na GameFi tá? que é um token e que é uma cripto para você pegar a visão e quando começar a jogar você não ir sem nenhuma informação para dentro da blockchain tá? e eu não sou nenhum especialista disso mas espero que você esteja entendendo aí a aplicação dessas coisas agora vamos utilizar a Marbex como exemplo tá galera? vamos utilizar aqui a Marbex como exemplo e aí você vai ver que o exemplo da Marbex tem uma coisa muito interessante que eu vou trazer para vocês tá? então eu vou fazer a bolinha da Marbex aqui na Marbex a gente tem o token MBX criptomoeda MBX tá bom? e eu classifico ela como uma criptomoeda sim porque ela tem a utilização disso tá? então vamos lá deixa eu colocar aqui para vocês entenderem e ela tem uma coisa muito peculiar que vai ser bem interessante e vai matar a pau aí que você vai poder entender muito bem o que é uma criptomoeda e o que é um token mesma criptomoeda sendo um token também tá? mas o que classifica ela como uma criptomoeda tá bom? então vamos lá MBX o MBX você tem a mesma utilização que a chispla tá? opa você tem a mesma utilização que a chispla você utiliza o seu MBX para comprar com moeda Fiat ou vender com moeda Fiat então ele está listado em alguma corretora você utiliza para pagar taxas dentro da blockchain da Marbex você também utiliza ela como governança tá? por mais que a Marbex não tenha uma plataforma dela de governança eu já trouxe vídeo aqui do voting proposal da Marbex tá? ela utilizou uma outra plataforma para fazer o voting proposal dela que aí a gente ia fazer umas modificações na tokenomics tá bom? e aí com isso com isso a gente ia mexer no MBXL nos tokens do jogo tá? então ela utilizou uma votação de governança em uma outra plataforma mas você precisava do MBX para fazer isso você precisava rodar uma certa quantidade de MBX você tinha que ter na sua wallet travado uma certa quantidade de MBX para você participar desta votação tá? então é isso que significa ser um token de governança e aí isso classifica o MBX como uma criptomoeda porque nesse ecossistema dela tem toda essa utilização e aí você pega aí o próprio a própria Marbex que tem os seus jogos e os seus jogos não tem NFT tá? nenhum dos jogos dela até o momento teve NFT mas ela pode implementar sim e aí os seus jogos tem tokens dentro deles tá? se a gente estiver falando o amarelo ficou ruim se a gente estiver falando por exemplo do Ni No Kuni tá? aí vamos aqui do Ni No Kuni ele tem o NKA tem o NKT se a gente estiver falando aí do Coffee Arena a gente tem o FCT que é o token do The King of Fighter Arena se a gente estiver falando do A3 a gente tem o token E2 que também serve pro Metal World então cada projeto ali vai ter sua peculiaridade e tudo isso aqui tá bom ó tudo isso aqui dentro do ecossistema da Marbex é um token porque é farmado dentro do jogo esse token você não vende diretamente por uma moeda Fiat que é a moeda do seu país isso significa Fiat uma moeda financiária é a moeda do seu país aqui no caso do Brasil BRL então não dá pra eu pegar o que eu farmei dentro do Ni No Kuni e vender diretamente por BRL eu tenho que passar por todo o ecossistema tá bom galera eu tenho que passar por MBX primeiro pra depois eu vender aí por uma moeda Fiat e aí eu vou pagar as taxas em MBX tá mas olha que interessante e peculiar a MBX tem os seus próprios tokens dentro dela e ela tem a sua criptomoeda MBX então ela tem vários tokens dentro dela ela também vai ter o GMBXL que vai substituir tudo isso daqui então ela tá tirando todos os tokens de jogos dela pra substituir por GMBXL um token único de game tá bom então game MBXL é o contrário aqui GMBXL então a própria Marbex tá tomando essa decisão disso e a gente votou na governança utilizando MBX para isso então isso é uma criptomoeda e isso aqui isso aqui é uma criptomoeda e isso aqui é um token pegou a diferença deu deu pra entender a diferença do que é um token e o que é uma criptomoeda por isso que eu falei aqui nesse vídeo você ia aprender com exemplos de verdade porque tem vários vídeos no YouTube no Google tem um monte de conteúdo pra você aprender sobre isso mas nenhum te mostrando assim na prática mas olha só que interessante o caso da MBX a MBX ela faz parte de uma blockchain chamada Clay TN então é a blockchain dentro da blockchain e aí é por isso que a MBX se torna uma blockchain Layer 2 da Clay TN e aí se você for no meu vídeo te ensinando tudo sobre Wallet eu falo sobre Layer 2 eu falo sobre Layer 1 sobre essas blockchains Layer 2 e Layer 1 por isso que é importante você voltar lá se você tiver perdido aquela aquela videoaula de Wallet você assistir tá então a Marbex se torna uma blockchain L2 Layer 2 dentro da Clay TN tá mas isso não faz dela menos importante a gente pode ter tokens Layer 2 muito mais valiosos do que o próprio token da blockchain que é este o caso o MBX vale 3 vezes mais do que a própria é Clay TN tá e aí eu venho aqui mostrar o CoinMarketCap pra vocês por isso que a gente utiliza bastante um CoinMarketCap porque aqui você tem todos os tokens listados tá você pegou deu pra entender o que é a diferença de um token e uma criptomoeda mas tudo isso sendo um token beleza então vou chamar tudo de token tá então aqui você tem o token MBX beleza o token MBX que é uma criptomoeda mas você não tem aqui dentro por exemplo o NKT do Ninokuni olha só você não tem aqui o NKT do Ninokuni isso não é o NKT do Ninokuni tá você não tem aqui o NKA do Ninokuni você não tem aqui o Itudo A3 ou você não tem aqui um Kino Coin do The Walking Dead você não tem por isso esses são os tokens dentro dessas blockchains tá então vamos lá você tem o token MBX a criptomoeda MBX que tá 71 cents hoje mas se você for no token da blockchain Layer 1 que a Marbex está que é a ClayTN está atualmente em 18 cents então a Marbex vale muito mais do que seu próprio token de governança tá e tudo que você for por exemplo utilizar aqui neste caso da Marbex nos seus NFTs você paga no token da rede Layer 1 que é o token ClayTN tá como por exemplo eu mostrei pra vocês o caso se eu fosse fazer level up aqui do meu NFT do Lunar Animals e eu tenho conteúdo de tudo isso que eu tô mostrando aqui eu tenho vídeo no meu YouTube são mais de 1500 vídeos pra você aprender sobre blockchain tá então vamos lá no caso aqui se eu fosse fazer level up do meu Lunar Animals eu pagaria em Clay porque é o token da blockchain Layer 1 e aí onde sustenta a blockchain Layer 2 tá e aí eu vou colocar o Clay aqui ó pra vocês entenderem então eu pagaria as taxas da blockchain Layer 1 pra utilizar um ecossistema da Layer 2 tá antes era em MBX essas taxas mas eles acharam melhor deixar aqui por causa de todas as mudanças que teve no ecossistema da Marbex e aí quem faz parte do ecossistema da Marbex tá ligado nessas mudanças e tem todos esses vídeos no meu canal do YouTube pra ensinar vocês tá se você tiver interesse em aprender vai tá tudo aí os meus vídeos pra vocês demorou? então pegou a visão? a Clay também é uma criptomoeda tá galera a Clay também é uma criptomoeda porque ela tem todas essas utilizações aqui também tá de governância de taxa troca por moeda fiat e tudo mais pegou a visão? então é por isso que a gente usa o CoinMarketCap pra ver justamente essas coisas tá e aqui aí ele dá fornecimento total das moedas pra vocês por exemplo aqui a Marbex tem um fornecimento total o fornecimento máximo já mudou queimou muita moeda ela tinha um fornecimento máximo como por exemplo se você vir aqui na criptomoedas deveria ser tokens né porque nem todas as moedas que estão aqui são criptomoedas tá então vamos lá vamos catar aqui Solana que é uma criptomoeda tá e aí você tem aqui o token Solana ele tem aqui fornecimento máximo ilimitado é infinito o fornecimento máximo de Solana mas o fornecimento total até o presente momento 577 milhões se você for no Bitcoin então vamos lá o Bitcoin tem um fornecimento máximo de 21 milhões e não mais do que isso ele não é infinito o fornecimento máximo dele é 21 milhões e o fornecimento total atualmente está em 19 milhões então tem ainda aí se for por na ponta do lápis 1 milhão e 300 mil aí até chegar ao fornecimento máximo e depois disso não é gerado mais esse token e aí acabou entendeu só que aí se você vai no caso da Solana e do Ethereum o fornecimento dela é infinito não tem um fornecimento máximo é infinito mas sim tem um total até o momento tá pegou a visão disso daí e aí por que que eu tô puxando esse assunto pra vocês como eu comentei anteriormente de um token por exemplo do um KnoCoin que a gente podia trocar por chispla a gente faz o swap de um para outro esse swap e aqui é pra você aprender sobre isso daqui também porque é uma informação que você tem que saber tá pra você trocar um pelo outro ele tem que ter uma liquidez a moeda a moeda fiat a moeda fiduciária tem uma liquidez e é por isso que existe a inflação o a criptomoeda tem a liquidez o token tem uma liquidez NFT tem supply já não tem liquidez mas aí se você vier no caso dos NFTs da Marbex neste caso aqui ele tem uma liquidez tá porque esses NFTs dentro desses NFTs tem um token que você pode minerar esse token então é uma NFT com liquidez neste caso aqui este NFT normal tem 60 MBX de liquidez e aí eu vou lá e minero 1 MBX por hora dessa liquidez pegou a visão? mesma coisa o token o token pra você trocar um pelo outro ele tem que ter uma liquidez e aí eu estou trazendo aqui a osmosis porque ela é uma plataforma que mostra a liquidez pra gente quando a gente vai investir em alguma criptomoeda ou token e nada disso daqui é recomendação financeira é só pra você aprender as coisas que eu ao longo do tempo fui aprendendo então eu estou passando pra você que está começando agora ou pra você aí que quer se atualizar tá então quando você entra aqui por exemplo e sim eu tenho vídeo te ensinando a fazer pool de liquidez tá se você escrever aqui no meu youtube eu te ensino a fazer pool de liquidez eu te ensino a fazer staking pra você gerar liquidez tá bom deixa eu escrever em inglês aqui que eu acho que em inglês aparece mais liquidit aí ó liquidit pool eu te ensino a fazer isso daí que é a pool de liquidez onde você vai injetar dinheiro dentro desse token e aí as pessoas podem ficar trocando esse token porque você injetou dinheiro dentro dele porque se um token não tiver liquidez como por exemplo aqui ó a xispla você pode trocar por osmo que é o token da osmosis que é uma criptomoeda também então você pode trocar uma pela outra você pode fazer o swap por quê? porque ela tem liquidez se isso daqui tivesse em zero você não poderia trocar ou se você trocasse ela não atingiria o valor da sua venda e aí em muitos dos casos você recebe menos do que aquilo que era o planejado se aqui tivesse um dólar de liquidez e eu tentasse trocar dois dólares eu só iria receber um dólar e esse projeto iria ficar zerado entendeu? e por que muitas pessoas fazem investimento em pool de liquidez? porque você ganha um pouco das taxas de trocas ali quando a galera vai trocando você vai ganhando um pouco daquelas taxas de trocas e por isso que as vezes quando você vai entrar em algum projeto de jogo é muito importante você analisar a pool de liquidez desse projeto e aí é por isso que muito projeto scan acaba te escamando literalmente isso porque o criador do token tem todos os tokens ele vai lá vende tudo pega todo esse dinheiro que estava na pool de liquidez que provavelmente foi você que gerou para eles ou fazendo pool de liquidez aqui ou comprando o token deles e aí eles fazem essa pool de liquidez e aí acaba zerando tudo é por isso que é importante você entender dessas coisas para você não cair em scan galera e aqui eu não estou te ensinando o que é scan falando o que é scan para vocês e tudo mais e não estou dando recomendação financeira mas é por isso que a gente está posicionado em parceiros gigantescos que tem empresas gigantescas por trás para a gente não entrar em projetinho scan que pode ali drenar toda a liquidez do projeto e você acabar sem o seu dinheiro tá então vale a pena você entender não vou te dar uma aula aqui sobre defy sobre como fazer pool de liquidez o que é uma pool de liquidez porque eu já te ensino isso aqui em vários vídeos meus aqui ó te ensino pool de liquidez na xispla te ensino pool de bnb na binance tá com mbx da marbex na pancake swap te ensino na aptos com o aptos e a marbex eu te ensino em várias pool de liquidez tá então quiser aprender mais sobre pool de liquidez tem aqui os vídeos no meu youtube também aqui é mais para te ensinar a diferença do que é um token e o que é uma criptomoeda o que é um nft o que é um digital a7 tá então pegou a visão do que é isso por isso também que é importante quando você vai enviar o seu token para uma corretora você saber em que rede você está enviando porque as vezes esse token pode estar em mais de uma rede como por exemplo a xispla não está em mais de uma rede tá quando você vai enviar o seu xispla você envia pela rede blockchain em xispla mas quando você vai enviar o ethereum o ethereum ele está em várias redes olha só ele tem várias redes então é muito importante você tomar cuidado e prestar atenção na rede correta que você vai enviar assista a minha aula sobre o wallet que eu falo justamente isso para vocês tá e também é importantíssimo você tomar cuidado e não se confundir quando você vai trocar uma criptomoeda para uma moeda fiat porque por exemplo aqui na buybit você pode trocar a sua moeda facilmente por uma moeda fiat você pode pegar aqui o seu dólar que está na conta spot por exemplo você pode transferir o seu dólar que está na conta spot a conta spot é a que você utiliza para comprar no mercado tá de cripto que aí você vai lá coloca uma ordem compra você pode enviar para os fundos que aí é a sua carteira de fundos facilmente vamos lá vou fazer isso aqui com vocês facilmente você pode fazer isso aí está na sua carteira de fundos e facilmente com essa carteira de fundos você vai acabar aí transferindo da sua carteira de fundos para euro e você vai estar pegando uma moeda fiat uma moeda aí do país então vai estar fora da blockchain aí você tem que tomar muito cuidado para isso não ocorrer e também aí se for o caso você pode utilizar até mesmo a buybit para sacar em brl tá e aí se você quiser entrar na buybit eu vou deixar no comentário fixado o link da buybit porque agora aqui você saca por brl no pix muito fácil então é só você transformar ali como eu mostrei aqui para vocês né utilizando o seu usdt da sua carteira fundos e comprar aqui como por exemplo brl ó você compra o brl aqui pelo p2p ou utilizando a sua criptomoeda que vai estar na sua carteira de fundos tá então muito cuidado com o que você vai fazer para não ter nenhum problema qualquer dúvida eu respondo todos os comentários meus do youtube então é só você deixar no comentário aí suas dúvidas espero que você tenha gostado dessa aula e valeu pelo follow no finalzinho carlinifex lá na twitch seguiu a gente a gente faz live de segunda a sábado aí praticamente né todos os dias que tem live na twitch no youtube na kiki e no twitter o novo x tá então a gente faz live em um monte de lugar e eu me deixo à disposição para ajudar sempre que você tiver uma dúvida então espero que essa super aula tenha te ajudado em alguma coisa aí com as diferenças do que é nft do que é digital asset do que é um token do que é um cripto utilizamos até o pente para trazer essa super informação para vocês aqui e não é um vídeo mais do mesmo aqui é um vídeo que te ensina de verdade eu fico por aqui espero que você tenha gostado desse conteúdo soca o dedão no like valeu valeu e até o próximo vídeo fui e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo